Os dados divulgados pelo IBGE apontam que a cenoura, a cebola, o pimentão e a batata inglesa foram os produtos que mais sofreram aumento. A cenoura registrou a maior elevação. O produto teve uma alta de 57% nos últimos 12 meses. Já a cebola acumulou uma alta de 11%. Fatores climáticos provocaram perdas na agricultura. Com chuvas intensas na região sul do país e ondas de calor nas regiões norte e nordeste, a produção das hortaliças foi afetada, impactando na alta dos preços. Devido a seca que teve em alguns municípios, em alguns estados e muita água em outros, aí os produtos teve esse problema de alta. A cenoura foi uma, a batata inglesa, a cebola, inclusive até a batata doce, que era um dos produtos que a gente comprava mais barato, hoje está caríssimo. A gente compra mais caro e a gente tem que repassar para o consumidor. Ele está mais caro por isso. Não tem que achar bom não, o aumento de mercadoria, o consumidor reclama com razão. Mas ele também tem que entender a parte, não é porque a gente queira repassar. O problema é por causa do período chuvoso, período seco. O preço dessas mercadorias, ela interfere pela questão do clima, né? Você vê que nós estamos num período de inverno e tem tido muitas enxurradas, cheias, chuvas torrenciais, que afetam a produção desses produtos. E aí o preço interfere lá na frente, no preço. E aí o preço tem aumentado alguns produtos e outros tem baixado. A oferta diminuiu e o preço aumenta, como é o caso agora do pimentão está muito caro, entendeu? Subiu muito o pimentão. A abóbora também está com um preço muito caro, absurdo. A batata deu estabilizada agora, mas é sazonal, de repente ela aumenta de novo. Agora no período da quaresma, o que teve uma subida foi o machismo. Acho que subiu um pouco. Acho que por conta da demanda, né? Porque no período de quaresma, as pessoas procuram muito, né? Procura intensa. Então aumentou o preço do machismo. Mas em compensação, o quiabo controlou o preço, né? A pimenta também, o preço está controlado, a pimenta de cheiro. O consumidor sente no bolso os impactos do aumento dos preços dos produtos. Aqui a gente procura a ceasa, mas por conta da qualidade do produto e também por conta do preço, que chega a ser mais barato que nos supermercados. Mas como entrou o período da quaresma, né? Aí já aumentou tomate, cebola, cenoura, batatinha, a salada em si. Ela teve um aumento considerável. E isso pra gente que busca mesmo a qualidade, mas a gente busca o menor preço também. Sair de barraco em barraco e procurar o melhor valor, pra que a gente possa toda semana estar garantindo pelo menos uma salada e uma verdura boa em casa, né? É complicado pra quem tem comércio, não consegue repassar os preços por causa do cardápio da gente. A gente fica com dificuldade de manter o restaurante. Muito complicado. Precisa rodar, pesquisar. Agora mesmo, eu pesquisei aqui a cenoura nove reais, aqui já oito reais. Uma barraca pra outra, uma banca pra outra, é um real de diferença. É muito caro, é muita diferença, né? Peixinchar e negociar. Correr atrás pra ver se consegue mais barato. Situação que também é avaliada pelos especialistas na área econômica. Os preços das frutas e hortaliças estão quase sete vezes mais que a inflação. Você pode citar o caso da cenoura, da maçã, ou seja, e ano acumulado dos últimos 12 meses chega quase 58%. Ou seja, tudo isso deve-se à questão das interpéries climáticas. Então, isso interfere principalmente no preço desses produtos, como também na qualidade desses produtos. Ou seja, se você for ao supermercado hoje, você vai se deparar com o alto preço de produtos de hortaliças e verduras, como também a qualidade desses produtos devido a essa situação, né? Existe também a possibilidade da questão do preço do custo. Então, se você soma a questão das questões climáticas, você questão do preço do custo, aí você vê que esses produtos estão acima de preço em determinadas situações, chegando até a quase sete vezes. Se você for analisar a inflação, que não chega a 1%, mas determinados produtos, né? Como a maçã, como a cenoura, chega quase 9% ao mês. E no acumulado do ano é quase 58%, você vê que esses produtos sofrem as consequências das interpéries climáticas e do preço do custo desses alimentos.